Sim, vai Deus, diz assim que eu chorei, que eu morri De arrependimento e o meu desalento já não tem mais fim Vai Deus, diz assim como sou infeliz No meu descaminho, diz que estou sozinho e sem saber de mim Diz que eu estive por pouco, diz a ela que eu estou louco pra perdoar E que seja lá, como for por amor, por favor é pra ela voltar Sim, sim, vai Deus, diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei Eu só sei que cansei, enfim Dos meus desencontros, corre, diz a ela que eu entrego os pontos Amém 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 Amém